E aí, vitaminados! Aqui é a Dan! E aqui é o Alan! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de novo! A Vogue! E só tem uma... Ah, não, tem um monte de... Tem porquíssima tesca, olha isso aqui, ó! Porquíssima! Piu, 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 piu! Salas incríveis, você só vê aqui! Ah, não, não vou fazer jogo da memória, não, por favor, pelo amor de Deus, não jogo da memória, não! Tá. Sai daí, amigo, deixa eu ver se o outro é também. Beleza. Vai, amigo, sai daí, deixa eu ver. Deixa eu ver... Ah, é claro que ele vai te escutar, né, você falando pra sair, né, com certeza. Com certeza, né. Abençoado. Tá aqui ainda, ele vai ficar aí pro resto da vida. É, eu já fui de base, o cara já deu a volta ao mundo já e ninguém achou meu corpo ainda. Já tá de boa, né, mais um dia normal. Deixa eu ver, vou fazer as testes. Pouca task. Ih, vai achar agora, bem na hora que eu tô fazendo jogo da memória. Sai! Nossa, que gente estranha. Nossa senhora. Ah, tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ciano e verde claro. Ciano e verde claro. Tá. Ah, estava no motor superior. Verde claro fez lixo, então, verde claro, ciano e eu. Já descarta três ainda, descarta. Não é nem roxo nem azul. Então, pera. Roxo, azul, verde claro, ciano. Sobra o verde. O rosa e vermelho. Sobra verde. Rosa e vermelho. Vermelho. Se o rosa fizer, já sabemos. Então, tá bom. Vermelho fez scan. Ah, tá. Ah, tá. Tá, 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 tá safe, pô. É um impostor só? Eu tava fazendo tese na cafeteria. Uai. Tá fácil, hein? Tá. Tá fácil. Se ela, os caras falaram que o vermelho fez scan, se a rosa fizer lixo, é o verde. Pronto, acabou. Vai, rosa. Tá bem fácil. Deixa eu fazer também. Não, precisa dizer que eu sou suave. Viu? Bora, galera, que é o verde. Ainda tacou um, ainda. Tchau, verde. Atacou o verde claro no olho. Atacou? Ô, tadinho. Ai, mano. Ainda tacou o verde claro no elétrico. Ainda foi um tapa de qualidade ainda. Ele deu o tapa no like. Beleza, galera. Segunda rodada, vamos ver no que vai dar. Quem será o impostor? Que vai se lascar. Quem vai ser o inocente? Que vai ser atacado. Rimou? Não. Não. Entendeu? Não dá rimas. Opa, já vi um... Eita, noizes. Eu acho que eu já tenho uma pista... De quem seja. Ué. Ué, só tô vendo o verde aqui? Hum... Onde? Eu tinha visto ele faz tempo. Azul. Laranja. Por quê? Nossa, eu vi alguém junto. Eu não lembro. Fia, mas por quê? Eu vi matou na DM. A DM? A DM tinha bastante gente. Vamos ver. Se não for um... É o outro. É o azul ou o maranja? Maranja. Maranja. Mas a minha suspeita tá no polícia. No azul. Ah, eu votei. O cara tá roletando. Porque eu saí da DM. Eu tinha saído da DM. Vou de laranja. Vamos ver. Vou de laranja. Pode ser outra pista. Que ele possa ser outro impostor. Se é que tem dois, né? Ganha... Aquele que não perde. Beleza. Bom, foi bem... Bem votado. Ó, se quitou é porque era impostor. Sabia, mano. Azul escuro eu vi ele meio que esquisito mesmo. Acabou de novo. Zero impostores. O outro é o verde. Por quê? Porque ele falou que ia votar no laranja. É. Mentira, não sei. Tô zoando. Não faço ideia. Eu não lembro que cor que falou isso. O verde escuro. Mas aí teve mais um. Uma pessoa que votou no laranja, então. É, então. Porque esse negócio de... Ah, ele. Não, é ele. Aí vai ver o laranja. Só que ele jogou outro impostor pra ficar livre de bolsa. É, safado, pilantra. Cadê? Tá, eu já terminei tudo. Eu tô de boa. Eu gosto de ficar na elétrica pra ver se a tubo abre. Ué. Eita. Ué. Quem? Quem? Vermelho. Por quê? Verde claro. É. Verde claro. Mano, é o verde. Perdão. Que verde. Você tem dois. Se matou na tua frente, por que não reportou? Eu vim entrando na tubulação. Tá. Será? Ué. Não era o verde claro? Eu sabia que era o verde escuro. Eu falei, mano. Se lascou. Beleza, galera. Terceira rodada. O negócio tá rápido hoje, hein? Tá. Tem pouca tese, que os impostores tá zoom e tá todo mundo... Tá zoom, zoom, zoom. Atacando mais um. É isso aí. O verde escuro tá sendo bem escolhido, hein? Tá. Caramba, mano. Pois é. Pra você ver. Janeiro, verde escuro, gente. Tem corpo aqui? Ah, não. Nossa, 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 nossa. Tá. Nossa, download, upload atrapalha tanto a nossa visão e demora tanto. Atrapalha demais. Nossa, pra que que é isso? Vamos ver. Ela reportou o botão? Reportou. Reportou, né? Vai, Mila. Quando não fala, eu já fico suspeitando muito. Se andar do lado, vermelho e confia. E aí? Bom, votei vermelho. Demorou pra falar. Demorou muito. Parece que foi que o report, tipo, deu aquele kill e se assustou. E reportou, sabe? Oxi! Confie que é o vermelho. Porque devemos confiar. Vamos ver. Nossa, tá muito rápido, gente. Tá mesmo? Nossa senhora. Só confia. Só ponto confia. Cheiro de cal. Explica primeiro. É, parece que tá com cheiro de cal mesmo. Cheiro de cal. Cheirinho de cal. Eu sei que é ele. Como sabe? Evidente. O Ciano votou em mim. Do nada. Ninguém é a Ciano. Como que ele votou em mim se eu sou a Invi? Bom, eu acho que a Rosa tá de cal. Tá de cal. Acabou? Acabou? Acabou. Meu Deus do céu. E o Ciano vota você ainda. Quarta. Rodada. Tá muito rápido isso. Muito rápido. Tá demais, galera. Tá demais. Tá. Deixa eu fazer aqui já. Eu vou morrer. Acabei. Deixa eu ver. Tá. Não morri. Dá luz. Pegou no flagra. Adoro pegar no flagra. Vou só votar. Ai, ai. Ai, ai. Acho tão legal isso. Onde que foi? Na navigation? Navigation. Ela tava nas comms. Todo mundo desceu. Ai, o verde ficou lá sozinho. E o cara... Pum. E eu peguei. No flagra. É, é. Não falou nada. Hum. É, não falou nada. Só votou. É, querida. Será que o branco é o outro? Que é um branco também. Tá sendo uma cor bem escolhida como impostor também. É, é branco. Vamos votar? Já suspeito dele. Entendeu? Assim. Votar no... Vamos ver. O branco não faz nada. Capaz. Até. Capaz. Capaz. Por que não, né? É, branco. É, branco, querido. Não quis votar? Não quis. Entendi. Eu vou guardar essa informação na minha cabelo. Vamos ver se ele tá ausente mesmo. Vai de botão. Tchau, amiga. Lulu. Lulu. Ulalão. Vamos ver se tá ausente. Ué? Ué? Vixe. Vixe, mano. Que que é isso? Que que é isso? O cara sumiu e o pingue não tá ruim, não. Pra ele sumir desse jeito. Mano. Eu não entendi. Foi nada. Tipo, eu que tô com o nome de invisível. E o cara que consegue fazer isso? Pois é. Ai, gente. Será que ele existe mesmo? Existe. Acabei de encontrar com ele. O cara simplesmente sumiu. Ah, tô vendo ele ali. Estranho. Então, ele tá se movimentando e não quer votar. Não é, então. Meu anjo. Não vai votar no amiguinho impostor então, né? Agora eu entendi. Agora eu saquei. Ah, tá sem a barra de tarefa, né? Agora que eu aparei. Sem barra de tarefa. Eu acabei minhas tasks. Eu vou terminar as minhas agora. Ai, 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 ai. Pegou no flagra? Nossa. É, é amarelo. É amarelo, é amarelo porque o branco tava comigo. Amarelinho. Bonitinho. É, o branco tava comigo e você gritou. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, cara. Uf, uf. E é isso, vitaminadas. Então, hoje foi loucura, mano. Ó, rápido. E você também pode deixar aquele like rápido Ficou, ajudou, tamo junto e Falou!